Fala galerinha, eu sou o Vaqueiro. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Galerinha, hoje eu vim aqui pra passar a forma como eu escolho o esteiro e dar essa dica para vocês que estão começando e vocês que já correm. Então galerinha, quando eu vou escolher um esteireiro, eu escolho sempre um Vaqueiro técnico que é bom de esteira. Porque tem Vaqueiro que é técnico na puxada, mas na esteira não sabe. Então eu escolho o Vaqueiro técnico que é bom na esteira. Não é precisamente ser o da moda, porque sempre tem o da moda. Pega um Vaqueiro que tá correndo, batendo pra todo mundo e tal. Até eu não gosto que seja o da moda, porque o cara tá cansado, o cara já tá naquele pique, a vontade é a mesma, mas o corpo não responde. Entendeu? Então o primeiro passo é um Vaqueiro que seja técnico. O segundo passo, um Vaqueiro que seja meu amigo, um cara que seja meu amigo. Não precisa ser amigo, é amigão não. Um cara que seja por mim, que torça por mim, que queira ver eu crescer. Terceiro passo, eu procuro sempre pessoas que já correram no Cavalo de Esteira, que eu tô da atualidade. O Cavalo de Esteira que ele vai bater. Porque ele tem um entrosamento, já conhece o Cavalo, já conhece um pouco das falhas, das qualidades. Então é mais ou menos por esse caminho. Quarto motivo de eu escolher meu Estereiro. É um cara que ele entenda que eu sou o puxador. Eu sou quem manda na carreira do Boi. Eu peço a ele que me dê o máximo de dicas possíveis, mas quem comanda na carreira do Boi sou eu o puxador. Porque tem muitos Estereiros que querem tomar a frente. Por exemplo, você vai num Boi e tá com vontade de puxar o Boi. Você sente que dá pra puxar o Boi e aí o Estereiro vai passar a frente. Aí fica aquele desmantelho, você com vontade de puxar o Boi e o Estereiro com vontade de voltar. Então tem que ter esse entrosamento aí. E o quinto é um cara que eu já esteja bem entrosado com ele. Se eu vinha correndo vaquejada, se for um cara que vem dando certo, eu procuro sempre colocando ele. Então galera, isso aí é a forma que eu escolho o meu Estereiro e minha dica que eu deixo pra todos vocês. Tamo junto? Olha a suede!